Oi! 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 Shhh! 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 Seja muito bem-vindo! Muito bem-vinda a esta clínica do sono! clínica, clínica, clínica para te fazer dormir e manter você focado em ter bons sonhos e uma ótima noite noite, 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 noite de sono, porque você merece então tá bom vamos, vamos, vamos prosseguir primeiro, eu preciso fazer algumas anotações, tudo bem? então tá, eu vou pegar a minha prancheta só um momentinho vou pegar a minha caneta não se preocupe, são informações extremamente confidenciais alguém perfeito qual é o seu nome? ou como você quer ser chamado? perfeito muito bem e você tem sentido muito sono durante o dia? ou para você está tudo bem? você consegue não sentir sono algum durante o dia? ah sim, muito bem depois do almoço dá um soninho, né? eu te entendo e quando você dorme a noite você costuma utilizar meias nos pés ah, entendo ah, entendo muito bem e você gosta de dormir ouvindo algum som relaxante? por exemplo som de chuva ou som de ondas? som de chuva ah, é mesmo? entende muito bem você prefere dormir com uma coberta ou apenas com um lençol muito bem e por último mas não menos importante você só um momento você costuma dormir com a televisão ligada? ah, sim compreendo mas com sons bem baixinhos assim pode, né? acho que pode não tem problema vou só medir aqui muito bem aqui você teve uma pontuação de sete aqui de cinco três dez muito bem assim fiz um pequeno teste aqui e está tudo certo você apenas precisa relaxar não há nada sério no seu quadro de saúde mas por favor caso tenha algum sintoma mais grave aí é melhor procurar uma outra clínica porque aqui a gente é só especialista em sono tá bom muito bem então vamos lá perfeito só preciso guardar aqui e eu irei iniciar esta sessão com um pouquinho de spray mas é um som bem suave tudo bem então tá relaxe 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 é uma luva muito fofinha muito fofinha ela é bem macia e tem um som muito 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 suave perfeita para te fazer relaxar 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 muito bem e então eu vou usar o meu spray o spray para quem gosta de som suave vamos abrir aqui a nossa tampinha 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 e então só um pouquinho eu vou contar até 3 no 3 eu irei começar os sons de spray só para que você não se assuste tá bom então vamos lá 1 2 3 muito bem perfeito e aqui e agora em cima no ar um pouquinho deste lado mais um pouquinho aqui só para andar um pouquinho mais de relaxamento ao redor da sua aura muito bem perfeito 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 agora eu preciso guardar o meu spray então vamos deixar aqui só um pouquinho só um pouquinho vamos preparar o campo ao redor nos seus olhos e das flores e das florenhas bem relaxante bem bem relaxante 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 Ok, um, dois, três. Muito bem, só mais um pouquinho. Aquecendo, aquecendo a sua sessão de relaxamento. Muito bem, perfeito, perfeito, perfeito. Muito bem, agora vamos partir, 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 partir para um carinho no seu rosto. Se você não se importa, então tá bom, perfeito. Para isso, eu irei usar esta carrinha, ou este pentinho formigante, como eu gosto de chamar, pentinho formigante. Muito bem. Ele também pode ser usado para coçar a sua cabeça. Mas hoje, vamos fazer diferente. Primeiro, eu irei coçar a sua cabeça. E depois, iremos apenas pentiar a sua aura, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá, um, dois, três e... Scratch, scratch. Perfecto. Agora, deste lado. Scratch, scratch. So muito, um, dois. Salmo em senho. Scratch, scratch. Scratch, 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 scratch. Perfeito! Scratch, 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 scratch. Muito bem! Mas agora eu gostaria que você pudesse piscar bem devagar. Toda vez que eu passar este pente na frente dos seus olhos, tudo bem? Então tá bom. Vamos começar em um, dois, três, quatro. Não se esqueça de piscar devagar, tá bom? Um, dois, três e perfeito. Um, dois, três e perfeito. Muito bem. Bem devagar. Perfeito. Novamente. Novamente. E um, dois, três e perfeito. Agora eu vou deixar esta ferramenta aqui de lado. E eu gostaria de fazer um teste. Um teste com você. Com a minha, ou melhor, o meu globo de água. Tá bom. E pra isso, eu usarei o pequeno sabre de luz. E eu preciso que você imagine, imagine um campo aural ao redor do globo, tudo bem? Perfeito. Foque apenas nele, tá bom? Imagine que eu estou contornando este campo ao redor do globo. Muito bem. Você consegue visualizar isso? Muito bem. Continue focando no globo. Muito bem. Continue focando. Muito bem. Perfeito. Agora eu irei fazer o mesmo ao redor do seu rosto, tudo bem? Perfeito. Perfeito. Aqui, ao redor do seu rosto, para definir um campo aural, com alta sensibilidade. Assim, você poderá ter um sono profundo rapidamente, 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 rapidamente. Agora, vou fechando, 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 esse campo. Muito bem. E, novamente, aqui ao redor do seu rosto, Muito bem. Aqui, um quarto de um quarto de rosto, e eu irei apenas bater, 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 as pedras lentamente ao seu redor. Apenas para te deixar protegido, ou protegida, durante o sono. Nada irá atrapalhar o seu soninho, soninho, soninho. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, neste lado. Só ao redor, assim, do seu campo de visão, e na sua cabeça. Muito bem. Agora, eu preciso que você feche os olhos, feche os olhos, pois eu irei usar esta placa, para abanar um pouquinho o seu rosto, assim você pode sentir uma brisa. Pode ser, então, vamos lá. Então, vamos lá. Muito bem. Perfeito. Perfeito. E agora. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Bem delicado. Então, assim, você não irá sentir nenhum vento forte. Nenhum vento forte. Perfeito. Perfeito. Agora, eu tenho este pequeno cartão, cheio de furinhos, cheio de furinhos. E eu preciso, preciso que você me diga o que eu estarei desenhando, tudo bem? Perfeito. 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 Para isso, eu irei usar a minha lanterna. Muito bem. Acabei de ligá-la. E aqui está ela. Então, você consegue enxergar ela? Muito bem. O que está sendo desenhado? Perfeito. E agora? Muito bem. E agora? Três pontinhos. Muito bem. E agora? Um sinal de positivo. Muito bem. E agora? Um quadrado. Perfeito. E agora? Um triângulo. Muito bem. Bem, agora eu irei apenas contornar o nosso cartão. Perfeito. Então, estou aqui analisando quantas bolinhas nós temos aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Muito bem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Perfeito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis vezes oito. Perfeito, 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 perfeito. Muito bem. E agora? Perfeito. Você passou no teste. Eu ainda vou deixar a minha lanterna ligada. Mas, agora eu quero que você se concentre apenas na luz. Na luz, ok? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Mesmo que você não esteja vendo a luz, imagine que ela ainda está ali. Perfeito. Muito bem, muito bem, muito bem. Preparando o campo de visão. Preparando o campo de visão perfeito. Muito bem. Você está indo muito, muito bem. Agora eu gostaria de saber se você pode me dizer se a luz está aparecendo na sua tela ou não. Muito bem. Começando em 3, 2, 1. Muito bem. E agora? Perfeito. E agora? Muito bem. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Perfeito. Muito bem. Muito bem. Você está indo perfeitamente bem. Perfeito. Agora nós temos um gatilho muito especial. Vamos agora! Bueno. Então. Vamos lá. Vamos lá. Arboropoliso. Muito bem, para você relaxar, 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 relaxar Então você vai sentir o som indo da esquerda para a direita No centro, na esquerda, no centro, na direita Muito bem Muito bem Agora, se vocês estiverem com os olhos fechados, eu gostaria que você pudesse Nem vocês são ligados Já estiverem com os olhos fechados, e eles estão grátis Coaa Já costuma Aqui está aqui pedal, puto, 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 puto... P примерно 4 dias e prawns puto, 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 O te puto, 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 p сюж. But unsано chão luta de f fruito e trago Muito fino pra me zoarem frio, Porque eu tô aqui no quebra daqui da gente. Tchau 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 antes de dormir tudo bem nunca se esqueçam de fazer essa receita de respirar muito bem agora eu acho que é uma boa hora para fazer movimentos movimentos das mãos bem delicado e tentar ser o mais lento possível para que você possa relaxar cada vez mais e dormir profundamente jelly fish jelly fish fish vai ficando no bem vai ficando tudo bem tudo bem relaxe 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 feche os olhos e deixe deixe o sono te levar para um lugar tranquilo 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 muito tranquilo fru 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 jellifish joee ele 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 Tchau, tchau, tchau. puxando toda a sua insônia e energias negativas que possam estar te prendendo, te segurando e assim te fazendo não dormir bem ausrecer pux 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 Pluck 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 Relax 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 Vai ficando no bem Vai ficar tudo bem 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 Eu espero te ver aqui no próximo vídeo Eu te desejo uma ótima, ótima, ótima noite de sono Espero que você tenha bons sonhos E durma bem Tchau 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 Vamos, vamos, vamos prosseguir Primeiro eu preciso fazer algumas anotações, tudo bem Então tá Eu vou pegar a minha prancheta Só um momentinho Vou pegar a minha caneta Não se preocupe Não se preocupe São informações Extremamente Confidenciais Alguém Perfeito Qual é o seu nome Ou Como você quer ser chamado Perfeito Muito Muito bem Muito bem E você tem sentido Muito sono durante o dia Ou Para você está tudo bem Você consegue Não sentir sono algum durante o dia Eu te entendo Eu te entendo E Entendo Muito bem E você gosta de dormir ouvindo algum som relaxante Por exemplo Som de chuva Ou Som de ondas Ou Ai mesmo Entende Muito bem Muito bem E por último Mas não menos importante Você Só um momentinho Você costuma dormir com a televisão ligada? Ah Sim Compreendo Mas com sons bem baixinhos assim Pode né? Acho que pode né? Não tem problema Uhum Vou só medir aqui Muito bem Aqui você teve uma pontuação de 7 Aqui de 5 3 10 Muito bem Uhum Assim Fiz um pequeno teste aqui E está tudo certo Você apenas precisa relaxar Não há nada sério No seu quadro de saúde No seu quadro de saúde Mas por favor Caso tenha algum sintoma Mais grave né? Aí é melhor procurar Uma outra clínica Porque aqui A gente é só especialista Em sono Tá bom? Muito bem Então vamos lá Perfeito Só preciso guardar aqui Aqui E eu Irei iniciar esta sessão Com um pouquinho De spray Mas é um som bem suave Tudo bem? Então tá Relaxa 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 É uma luva muito fofinha Muito fofinha Ela é bem macia E tem um som muito Muito, 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 muito suave Perfeita Para te fazer relaxar Relaxar, relaxar, relaxar Relaxar Muito bem E então Eu vou usar o meu spray O spray O spray Para quem gosta De sons suaves Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui A nossa tampinha A tampinha E então Ó Só um pouquinho Eu vou contar até 3 No 3 Eu irei começar Os sons de spray Só para que você não se assuste Tá bom? Então vamos lá 1 2 3 Muito bem Perfeito Perfeito E aqui deste lado Muito bem Agora Embaixo Aqui ó E agora Em cima No ar um pouquinho No ar um pouquinho Deste lado Mais um pouquinho aqui Vamos Só para andar um pouquinho Mais de relaxamento Ao redor Da sua aura Muito bem Perfeito 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 Eu Só preciso guardar o meu spray Então Vamos deixar aqui Só um pouquinho Um pouquinho Vamos preparar O campo Ao redor Dos seus olhos E das florenhas Bem Bem Relaxante Bem Relaxante Bem Relaxante Ok Um, dois, três Muito bem Só mais um pouquinho Aquecendo Aquecendo A sua sessão de relaxamento Muito bem Perfeito, perfeito, perfeito Muito bem Agora Vamos partir Para um carinho no seu rosto Se você não se importa Então, tá bom Perfeito Para isso Eu irei usar Esta carrinha Ou este pentinho formigante Como eu gosto de chamar Pentinho formigante Muito bem Ele também pode ser usado Para coçar a sua cabeça Mas hoje Vamos fazer diferente Primeiro Eu irei coçar a sua cabeça E depois Iremos Apenas Pentear a sua Aura Tá bom? Muito bem Então Então vamos lá Um, dois, três E Scratch 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 Perfeito Scratch 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 Perfeito Scratch 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 Muito bem Mas agora eu gostaria que você pudesse piscar bem devagar Toda vez que eu passar este pente na frente dos seus olhos, tudo bem? Então tá bom Vamos começar em um, dois, três, quatro Não se esqueça de piscar devagar, tá bom? Um, dois, três e perfeito Um, dois, três e... Muito bem Um, bem devagar Perfeito Novamente Novamente E um, dois, três e... Perfeito Agora eu vou deixar esta ferramenta aqui de lado E eu gostaria de fazer um teste Um teste com você Com... A minha... Ou melhor, o meu globo de água Tá bom E pra isso Eu usarei O pequeno sabre de luz E eu preciso que você imagine Imagine um campo aural ao redor do globo Tudo bem? Perfeito Foque apenas nele, tá bom? Imagine que eu estou contornando este campo ao redor do globo Muito bem Você consegue visualizar isso? Muito bem Continue focando no globo Muito bem Muito bem Continue focando Muito bem Perfeito Agora eu irei fazer o mesmo ao redor do seu rosto Tudo bem? Perfeito Aqui ao redor do seu rosto Para definir um campo aural Com alta sensibilidade Assim você poderá ter um sono profundo rapidamente 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 Agora Fechando 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 Esse campo Muito bem E novamente Aqui ao redor do seu rosto Muito bem, perfeito Você está indo muito bem Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Ok Agora eu tenho Uma pedra ametista E um quartzo rosa E eu irei apenas Bater As pedras lentamente Ao seu redor Apenas para Te deixar protegido Ou protegida Durante o sono Muito bem Nada irá Atrapalhar o seu soninho 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 Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui neste lado Só ao redor assim Do seu campo de visão E na sua cabeça Muito bem Agora eu preciso que você Feche os olhos Feche os olhos Pois eu irei Usar esta placa Para abanar um pouquinho O seu rosto Assim você pode sentir uma brisa Pode ser? Então vamos lá Muito bem Muito bem Perfeito E agora E agora Perfeito Perfeito Muito bem Muito bem Bem delicado Assim Você não irá sentir Nenhum vento forte Nenhum vento forte Perfeito Perfeito Agora Eu tenho este Pequeno cartão Cheio de furinhos Cheio de furinhos Cheio de furinhos E eu preciso Preciso Que você Me diga O que eu Estarei desenhando Tudo bem? Perfeito Para isso Para isso Eu irei usar A minha Lanterna Muito bem Acabei de ligá-la E aqui está ela Então Você consegue Enxergar ela Muito bem O que está sendo desenhado? Perfeito E agora Muito bem E agora Três pontinhos Muito bem E agora Um sinal de Positivo Muito bem E agora Um quadrado Perfeito E agora Um triângulo Muito bem Agora Eu irei apenas Contornar O nosso cartão Perfeito Estou aqui Analisando Quantas bolinhas Nós temos aqui Uma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Muito bem Seis Seis Vezes Nove Vez Vez Muito bem Muito bem Seis. Seis vezes oito. Perfeito, 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 perfeito. Muito bem. E agora? Perfeito. Perfeito, você passou no teste. Eu ainda vou deixar a minha lanterna ligada, mas agora eu quero que você se concentre apenas na luz, na luz, ok? Muito bem, muito bem. Mesmo que você não esteja vendo a luz, imagine que ela ainda está ali, perfeito. Preparando o campo de visão, preparando o campo de visão perfeito. Muito bem, você está indo muito, muito bem. Agora eu gostaria de saber se você pode me dizer se a luz está aparecendo na sua tela ou não. Muito bem. Começando em 3, 2, 1. Muito bem. E agora? Perfeito. E agora? Muito bem. Perfeito. 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 Muito bem. Muito bem Você está indo perfeitamente bem Perfeito Agora nós temos um gatilho muito especial Muito bem Para você relaxar Relaxar Então você vai sentir o som indo da esquerda para a direita No centro, na esquerda No centro, na direita Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Agora Se vocês tiveram com os olhos fechados Eu gostaria que você pudesse Tivemos que eu gostaria Tivemos que eu gostaria oi o historinho ubenta a nossa melda é o o e o o o o o o o o eu não vou deixar o meu peito meu peito eu não vou deixar o meu peito eu não queria falar muito alto porque eu não quero que venha a coragem não esqueça de respirar eu vou deixar o meu peito você não pode me deixar o seu peito eu quero que venha as pessoas confiáveis eu consigo se alegria eu vou deixar o seu peito e eu vou deixar o seu peito o nosso peito é um peito Espera, tá? Muito bem Agora eu acho que é uma boa hora Para fazer movimentos Dos movimentos das mãos Bem delicado E tentar ser o mais lento possível Para que você possa Relaxar cada vez mais E dormir Profundamente Um Jellyfish 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 Ok Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Tudo bem Vai ficar tudo bem Relaxe 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 Feche Os olhos E deixe Deixe O sono te levar Para um lugar Tranquilo Tranquilo Muito tranquilo Relo 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 nhưng Quanto Evoluo No Relo Relaxe Relaxe Puxando toda a sua insônia e energias negativas que possam estar te prendendo, te segurando e assim te fazendo Não, não me lembro Pluck 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 Relax 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 Vai ficando bem Vai ficando tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu espero Te ver aqui no próximo vídeo Eu te desejo Uma ótima Ótima Noite de sono Espero que você tenha Bons sonhos E duérmame Chau 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 M señal Chau Chau